A pedido do presidente dos servidores públicos municipais de Ecoporanga, o site AgitaEco foi até a sede do CISP-MEC para ouvir o senhor Gumescino Cândido de Oliveira falar sobre algumas questões de interesse de toda a população, mas especialmente dos servidores públicos. Gumescino, bom dia. Fala para a gente um pouco da sua opinião sobre o concurso que foi aprovado na Câmara Municipal de Ecoporanga. Bom dia, é um prazer te receber aqui, poder esclarecer a sociedade, alguns assuntos que agora vêm acontecendo no nosso município, sobre o concurso, e é um concurso de uma matéria muito polêmica. A Câmara Municipal convoca numa sessão extraordinária com os vereadores de recesso, aonde eu acho que nós deveríamos ter debatido na Câmara Municipal com os vereadores, é um direito da nossa entidade. O nosso pedido protocolado foi negado e foi votado na Câmara Municipal de forma sem discutir com os trabalhadores. O concurso, ele traz matérias relevantes aos servidores que vêm realmente de encontro com os servidores. É quando mexe com as cinco categorias. Veja bem, um juiz federal manda dar um concurso público em Ecoporanga, que é a forma legal do elemento entrar hoje no serviço público. Na mesma matéria, os vereadores votam tirando cinco categorias de pessoas que horas atrás, anos atrás, havia feito um concurso e ingressado no serviço público. Então, é um fato que deixou estranheza e nós vemos que não é justo isso. Na medida que você tira alguém de dentro do sistema concursado e você ainda impede que as pessoas mais sofridas do município tenham a oportunidade de fazer um concurso, eu acho que o prejuízo tanto foi para os nossos trabalhadores, já efetivado, quanto as pessoas que não terão direito de participar também de um concurso público. Ontem nós estivemos na sessão da Câmara Municipal e eu não teria outra forma a não ser usar os meios de comunicações para me fazer uma defesa a respeito de alguns atos que foi falado ontem na tribuna. O nosso companheiro Nélio, meu amigo, nós já fizemos política junto no passado, hoje ele está de um lado e eu fiquei de um outro lado, mas é uma pessoa bacana, digna, mas eu não concordo com a fala dele. Quando ele disse que nós, ele citou o nome da nossa entidade, que nós estamos jogando à sociedade fatos que não são verdadeiros. Isso aí, Nélio, não procede. Seria injusto eu dizer que vocês não votaram um projeto de concurso que não tira 272 trabalhadores de dentro de um concurso, e seria também uma mentira se eu falasse que vocês votaram um projeto e que a sociedade tem direito de fazer o concurso. Veja bem que as pessoas não poderão fazer, só poderão fazer o concurso as pessoas que têm um nível superior. É mais um fato relevante que fica na história da Câmara. Primeiro, quando votaram no projeto Corujão, tirando direito dos servidores à meia-noite. Segundo, o fato é esse agora, são dois fatos. Segundo, são esses que ficarão na história dos trabalhadores quando vocês votam projetos sem discutir com os trabalhadores, extingue cargos e ainda não deixa as pessoas participarem de um concurso. O primeiro passo seria a gente ter obtido sucesso na Câmara Municipal. O projeto poderia ter segurado um pouco para a gente discutir com a sociedade, com os trabalhadores, mas não foi possível. Teve seis votos ali, favorável, e então não teve jeito de a gente segurar ali na Câmara. Quero aqui parabenizar os vereadores que votaram com a gente, entendendo o procedimento, que o procedimento precisava de ser melhor discutido. Já fizemos uma notificação ao Ministério Público Federal, Colatina, já está aqui protocolado, e nós já estamos preparando uma grava para nós mandar para o juiz federal, aquele juiz que horas pediu que fizesse o concurso em Ecoporanga. Nós vamos mostrar para ele a gravidade dos fatos, os erros, os vícios que estão dentro do projeto, e nós cremos que nós vamos ter muito breve resultado da nossa ação que vamos estar encaminhando. Mas voltando aqui atrás rapidamente, para nós fechar essa matéria que é de suma importância, houve também na Câmara ali, o vereador comentando que em seis meses nós queremos tantas soluções de alguns resultados da administração. Primeiro, eu quero dizer que, querendo sim, porque veja bem, na gestão passada, em seis meses de governo, da gestão passada, do atual prefeito Pedro Costa, nós tivemos nos seis meses 3% de reajuste, nós tivemos um acordo de um abono ao final do ano, que todos os trabalhadores recebeu, e nós tivemos ainda a abertura de um cartão, tudo nos primeiros seis meses, e que esse cartão gerou em torno de 10 milhões de reais aos nossos servidores, e um dinheiro que ficou na cidade, ficou no comércio de Ecoporanga, assim crescendo o comércio de Ecoporanga. Veja bem, em seis meses. Agora observe, em seis meses dessa gestão, nós tivemos vários fatos. Primeiro, corte das insalubridades dos trabalhadores, nós tivemos servidores sendo perseguidos e caminhando sob os pés para os distritos, indo e voltando, e nós agora estamos tendo a retirada da estrutura a questão dos direitos do concurso dos nossos trabalhadores. Não se falando que a nossa data base está protocolada na prefeitura, já há seis meses nós não temos resposta. Então nós não poderíamos ficar calados, nós temos que falar e cobrar das autoridades. Eu vejo que a Câmara Municipal é um órgão fiscalizador, nós entendemos que o vereador não é para ficar contra o Executivo Municipal, mas o vereador, ele é eleito para fiscalizar e fazer leis e cobrar do Executivo Municipal. Nós não podemos ficar agrupados votando tudo o que vem, porque uma hora vai dar errado, vai dar errado, porque nós sabemos que a Câmara é um órgão fiscalizador. E depois nós temos a Justiça, nós acreditamos na Justiça e nós estamos esperando que a Justiça vai manifestar. É favorável aos trabalhadores que horas estão sofrendo tanto nesse município. Deixo aqui um abraço a todos os que estão nos ouvindo e até o nosso programa no sábado, a partir das 11 horas. Só para finalizar, eu queria fazer uma perguntinha. Qual a motivação, na sua opinião, que leva a essa mudança de local de trabalho para os servidores que moram aqui e vão trabalhar em outro lugar? É uma questão muito desagradável. Tirar um trabalhador lá da prata dos barranos, botar ele trabalhar aqui e deixar ele ficar para lá e para cá, sob os pés, é muito ruim. É muito triste isso. Nós estamos pedindo às igrejas, de uma forma geral, para estar intercedendo sobre esse fato, porque realmente isso é a volta da ditadura. E nós não vamos calar. Nós nunca ficamos calados. Nós temos já seis mandatos na frente dessa entidade, e nós não vamos calar. Nós não temos medo de ameaça, estão ameaçando, mas nós não vamos calar. Nós vamos continuar falando a verdade, mostrando à sociedade, àqueles que não podem vir na cidade, assistir um programa, assistir uma sessão. Nós estamos levando a informação pelo rádio, e nós vamos permanecer falando. Quando você, concluindo a sua pergunta, quando retira trabalhador de dentro, o sinal é um sinal de terceirização. Terceirizar as áreas do município. Isso é ruim para a cidade, isso não é bom para a cidade. Eu acho que quando nós tiramos elementos de uma estrutura, nós temos que dar nomes, nós temos que dar nomes para onde é que nós queremos que os trabalhadores irão. E ficou sem nome. Observe que na reforma administrativa, que até hoje não chegou a resposta para nós, nós demos nome nos cargos que nós acharíamos que tinha que melhorar, mas nós demos nomes. Auxiliar de Serviços Gerais. Nós demos nome, nós não deixamos vagando aí, igual ficou aí na aprovação dessa lei, que é uma lei que vem de encontro direto com os trabalhadores. Essa lei não vem favorável aos trabalhadores. Muito obrigado pelas palavras. Esse foi o Gomesino, presidente do sindicato do município de Ecoporanga.